Oi, eu sou o Du, e está começando mais um vídeo aqui no canal, e hoje novamente estamos aqui para fazer a análise de Digimon Adventure, o reboot agora de 2020. E novamente, aqui comigo, a presença do Tavão, lá do Cine Tavão. E aí, Tavão? E aí, eu sou o Tavão do Cine Tavão, e estou aqui para comentar sobre esse episódio de Digimon, que foi bem interessante, né? Exatamente, um episódio muito interessante, então sem mais delongas, vamos então lá para mais um Conteúdo do Conteúdo. Bom, chegamos então agora no episódio 64, falta apenas dois episódios, e esse já deu aquele gostinho mesmo de reta final, e além deles explicarem, foi muito interessante, né? Acho que foi bem aprofundado, eles estão acertando nessa reta final, né? Sim, acho que eles conseguiram encontrar uma, tem uma consistência boa aí, esses episódios, e esse aqui é outro episódio que tem muita coisa para fazer, né? Mas acho que eles trabalham muito bem ali, eles explicam todas as ligações que a gente suspeitava, né? Mas não tinha nada muito sólido, né? Tipo, a ligação de Digimon com o Millennium Mon, e tudo isso, com a grande catástrofe. Aqui fica tudo bem explicado, e ainda tem toda uma empolgação, né? Nesse episódio. Exatamente, eu acho muito legal já, o começo, de certa forma, começa um pouco diferente, né? Já começa no sonho do Tekai, do Patamon, ali sonho, entre aspas, né? Sim. Pode ser necessariamente uma forma do Devimon, assim, de algum jeito, estar conversando com eles mesmo. E achei que realmente foi legal tudo isso que você comentou, eles questionarem e fazerem essa ligação de todas as pontas, né? Devimon, Algumon, Sandbergmon, tudo isso, os brasões, como eles fizeram, como eles relacionaram tudo isso, achei legal. Novamente, eles agora, reunindo todos os Digi Escolhidos novamente, depois de um bom período, todos eles separados. Então, é eles ali se reunindo em torno da grande árvore do conhecimento lá. Acho, achei que ficou realmente muito legal. Teve o destaque para os dois anjos, né? Mas eu acho que o destaque principal mesmo é para toda a explicação que eles deram, fazendo essas ligações todas, né? É, porque é também um episódio que a gente vê que é a construção de tudo, né? Que fizeram, todos os Dimons que eles salvaram, aparecem por alguns segundos, pelo menos alguns deles ali. Aparece até o Etemon ali, né? Exato. Durante toda essa contextualização que eles estão fazendo. E aí que eles ligam esses pontos aí, e o episódio acaba sendo bem focado, né? Nos anjos, só que eu acho ele muito bem desenvolvido, né? Porque eles já tinham construído um monte de coisa, né? Então, aqui foi só encaixar, né? As peças. Exatamente. Eu acho bem legal, achei que ficou bem emocionante também a parte em que surge o Deathmon lá. Sim. Que eles conseguem realmente associar o Taya e já falou, nossa, eu vi em alguma das imagens da Grande Catástrofe. Realmente, a gente mesmo já tinha visto também através de silhueta. É legal ele se materializando ali através do Soundbird Mons. Achei que ficou emocionante ele atacando e ficando naquele ar de suspense. É lógico que a gente imaginava que ia ter alguma defesa, mas achei que ficou legal ser o escudo do Wargrey Monk que defendeu, né? Que é o escudo barra-rasa dele ali, ele tirou, pois. Achei que ficou legal essa forma, achei que foi muito bonito também, visualmente falando. E a partir daquele momento, então, a de Revolução dos Anjos, que se tornou realmente... Trabalharam muito bem com a trilha sonora, é algo que foi gostoso realmente de ver. Depois eles acabando, é claro que não seria uma grande ameaça nesse episódio, mas, como ele falou, depois acabou explicando tudo. Sim. É, ele acaba não tendo tanta ação assim. Ele é um episódio que tá mais explicando as coisas. Mas eles conseguem fazer de um jeito até que bem emocionante ali. Sim. Tudo que envolve os escolhidos, né? E os Anjos e tudo mais. Exatamente. Tem um perigo ali, né? Eminente, né? Sim. Acho que eles conseguem trabalhar muito bem essa ideia desse grande perigo, da grande catástrofe. Exatamente. Não, eu acho que eles realmente conseguiram, foram trabalhando parte por parte ali, pegou, fechou, ok. Depois eles ali, eu acho que toda essa relação que eles tiveram ali, tanto que nem acabou mostrando um pedacinho indicado dos Digimons, que eles relacionaram, salvaram. A relação que eles têm ali com o pessoal dali, da grande árvore ali, o Wisemon, o Searchmon, o Jerbmon, tudo ali, achei muito legal. E depois os Digi Escolhidos, meio que relacionando ali com os brasões, tem aquele momento ali meio que simbólico, talvez eles absorvendo o brasão, não sei exatamente o que aconteceu, né? Que aí os monolitos em si somem. E também fica interessante, talvez isso vá ter um significado lá pro grande desfecho, né? Por mais que eles já deram, o brasão realmente tem o significado da grande aventura dos Digi Escolhidos. Mas eu acho que ainda vai ser mais utilizado esse quesito dos brasões no desfecho do anime. Sim, acabou que isso ficou no finalzinho do episódio, né? Cria esse mistério, né? Que eles despertaram os brasões e de repente com tudo aquilo, os brasões brilham, né? E aí somem. E aí eles ficam sem saber. Eles ficam sem saber o que aconteceu ali, né? Aham. É, eles dão meio que tipo, os Digi Escolhidos mesmo meio que saem daquele plano, né? Dão uma viajada ali, tipo, parece que relacionam cara a cara com os brasões. E aí depois até os Digimons ficam perguntando, nossa, o que aconteceu? O Tai mesmo caiu ali, tipo... Teve alguma coisa ali, algo simbólico que eles deixaram meio no ar, mas que é bem interessante. E aí depois já caminharam pro fim, dando novamente um puta gancho pro próximo episódio, que é, então, aquela criatura nascer, alguma relação com o Algomon também, como que vai ser tudo isso. E agora, de fato, realmente caminhando pra grande catástrofe, provavelmente vai ser dividido nos dois últimos episódios, né? No próximo e, enfim, no 66. É, porque aí tem esses Digimons, né? O Algomon e o Negamon, né? Exato. Que eles vão trabalhar em cima deles, e tem toda essa questão aí que vai estar sendo destruído, né? O Digimondo, e aí você tem esse sumiço dos brasões. E não dá pra entender se, tipo, aconteceu alguma coisa e eles nem se tocaram. É, exatamente. Ficou meio que um enigma, o jeito que eles mostraram isso. E tem toda aquela fala que o Devimon comentou no sonho, entre aspas, do Tekai e do Patamon. Tudo meio que foi acontecendo, né? Conforme as coisas acontecendo, o Tekai e o Patamon vão se tocando. E no final também tem, né? Que tudo vai desaparecer. Vai ficar tudo um varpo branco, alguma coisa assim. E aí tem aquele buraco que é onde tá ali o Negamon, Algomon, sei lá, despertando. Então ficou também esse questionamento. Se vai ter mais alguma coisa relacionada ao que o Devimon falou. Enfim, eu ainda acho que vai relacionar muito mais tudo isso. Também acho. Que deixou muita coisa no ar ainda o Devimon e tal. Sim. E a gente realmente não viu tudo ainda, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Exatamente. Mas de qualquer forma, acho que deixa a gente bem animado, bem empolgado. Foi tudo muito bem empolgante mesmo. E agora vamos esperar, porque tá vindo muito bom aí. Sim. O episódio acaba formando tudo, né? Fechando tudo o que precisa antes de seguir pro grande final, né? Exatamente. É, eu realmente gostei. Achei que eles trabalharam muito bem. E só nos resta realmente aguardar e empolgados aqui pra semana que vem. Então ficamos na expectativa dos próximos episódios pra ver como é que vai se desenrolar, né? Todo esse final do Devimon Adventure e o reboot. E o próximo vídeo será lá no meu canal. Vão lá, se inscrevam lá. E comenta aqui e curta aqui o vídeo. E fala o que você achou do episódio, o que você achou do vídeo. É isso mesmo. Não esqueçam então de comentar, deixar seus comentários aí, interagir com a gente. E já se inscrever lá no canal do Cine Tá Vão, que semana que vem a análise de vídeo é lá. Estamos então caminhando pra reta final. Eu espero vocês lá na semana que vem, viu? Falou! Falou!